Ah, Jesus, legal! Estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio. Pra minha satisfação, recebendo meu amigo Rildo Bolota, grande centroavante, grande jogador, grande pessoa, e meu amigo Raimundo Bilé, ele que é apto de futebol também, desportista, e os dois se uniram aí, o BBB, Bilé e Bolota, Bolota e Bilé, vão estar lanchando a chapa, a gente vai estar colocando aqui, pra eleição da Liga Piraporense de Desportos, tá certo? Que tem hoje meu amigo Zé Oscar de Oliveira como presidente, tá só esperando aí o edital de convocação pra evidentemente registrar a sua chapa. Ô Rildo, mas antes da gente falar da eleição em si, que a gente vai ter nesse ano de 2014, o Atlético ontem jogou contra o Nacional lá de São Paulo, você conhece aquela região toda ali, que você jogou muito tempo, e jogou duas Copas São Paulo de futebol júnior, mas que nível que tá em Rildo? Ontem assisti o Atlético, porque eu sou atleticano, que jogo ruim em Rildo. Bom dia a todo mundo que estão nos assistindo, Rogério. Igual você falou, eu escutei duas Copas, né, duas taças em São Paulo, o nível era outro, o de hoje, brincadeira, igual você falou, dá sono. Dá sono, né? Mas tem que assistir, não tá tendo nada na televisão, tem que assistir. Eu acho que isso é estratégia, viu, Bolota, de colocar justamente a Copa São Paulo, que você não tem nada pra assistir e tem que assistir os jogos como esse, né? Realmente, você vê lá os jogos, o nível tá baixíssimo, você não vê uma pessoa que se destaca, né? Mas também não tinha lá os méritos do Atlético, né? Porque o Nacional também já, na comunidade do Souza lá, eu já joguei muito lá. Então, eles têm uma categoria de base muito forte, muito boa, né? Não é à toa que fica ali o CT do São Paulo, o CT do Palmeiras e o deles, em frente. Então, ali tem que ter muita Copa criada ali. Jogou muito aquele campo, Rildo? Joguei no Nacional, na comunidade do Souza. É? Ali eu já fiz gol demais. Qual o campo que eu nunca fiz gol? Só lá no Chubaco da Copa no Pantanal. Onde é que é isso? É lá na bacia, agora não escorrega na lagoa, na nova bacia que o nosso prefeito limpou lá e tá bonito. Não, mas não tô nem lá também, viu? O povo lá pode esperar. E a Sucuri vai jogar? Oi? A Sucuri vai. Ô, Milé, você também, claro, com o olho clínico que você tem, você também verifica a questão das regras de futebol. Teve uma jogada até que eu falei com vocês no último sábado do programa da rádio, de um jogador que levantou a bola e voltou pro goleiro, né? E o juiz foi e deu dois toques, né? Como se a jogada é irregular, porque ele não pode fazer isso. O jogador vai pra campo, ele deveria pelo menos saber das regras de futebol, né, Milé? Ô, Rogério, hoje o jogador quer saber só de uma coisa. Jogar e jogar. O jogador, ele usa pouco a cabeça pra entender de régua. Outra coisa, Rogério, falando no campeonato de júri, o destaque foi o burro que o jogador deu na cara do outro ontem, né? E o destaque do júri foi aquele, aquela violência, mostrar com o atleta que tá começando... Começando agora, fazendo aquilo, né? Começando agora, já espancando o outro com a televisão, todo mundo vendo. É um nível muito baixo. Hoje que nós estamos brigando aí, a TV tá mostrando a violência fora do campo, nas torcidas. Mostrar aquilo é muito feio, né? Mas, atleta hoje, Rogério, igual eu tava conversando com o Renato, tem que começar a aprender a regra de futebol. Porque o atleta hoje acha que o árbitro tem que apitar, ensinar. Então, se o atleta hoje não aprender, ele não vai ficar só na mesmice. Ô, Rio, quando você jogou a Copa São Paulo, quem que você lembra, assim, que falou esse estaco? É, o Baiano, né? O Baiano, que jogou na terra, jogou no Boca Juni. Teve o Rodrigão também, na Centravante, que jogou no Fé. Também tem o Gustavo, né? Que jogou no Santos, jogou no São Paulo. Também joguei contra o Denílson Bordão naquela época. O São Paulo era uma seleção, né? Ali, indiscutivelmente, você vê que o Denílson, tudo saíram, jogou fora na Espanha, foi um dos melhores jogadores do Brasil, teve na seleção. Então, naquela época, pra você ver o nível, pra ver o nível de hoje, Rogério. É verdade, a Copa São Paulo de Juni realmente tem que ser revista aí, porque antigamente também, a gente tem que destacar isso aqui, que os clubes, eles pensavam em revelar atletas. A Copa São Paulo de Juni servia pra isso. Hoje ela serve pra ser. Você vai na Copa São Paulo, tem 350 olheiros. Ou seja, o menino já pega ali, o menino já faz um contrato com o menino e já acontece o quê? Já quer vender o menino, que muitas vezes, nem no Brasil não joga, já vai direto pra Europa, né, Hilton? Realmente, você vê, esse dia passou o menino, acho que, se não me engano, de seis anos, sete anos, o Barcelona já quer comprar ele, não sei quantos milhões já, pra levar pra o Barcelona. Já estão buscando aqui, já vão buscar dentro da barriga da mãe, né? É, ué, e fazer um contrato. O menino chutou a barriga da mãe, que tá contratado. Isso é bom de bola. Isso é bom de bola. Isso, Rogério, você tira hoje pelo Diego Costa, o Hulk. Que não jogaram pouco no Brasil. Ninguém viu ele jogar no Brasil, praticamente. É verdade. Já foi no centro, foi na Europa. Mas é o tal que eu te falei aquele dia na rádio, o tal do empresário. Empresário bom demais, né? Não existe mais o atleta, existe o empresário e o atleta. É verdade. Tá entendendo? Então, enquanto ficar nessa situação, os clubes vão ficar na mão do empresário, o empresário ganhando dinheiro, pra atletas ruins, qualquer um hoje tá ganhando milhões. Ô, Hilton, quando você foi lá pra São Paulo, você foi na cara da coragem, né? Sem empresário, sem nada. Hoje, você acha que você conseguiria, pelo menos, jogar como você jogou no Santos? Eu acho que eu não batia nem na porta. Porque tá difícil, Rogério. Quando eu cheguei no Santos, eu fiz uma peneira, não foi nem no Santos, foi no Guarujá. 3 mil atletas. Então, olha pra você ver, foi duas semanas de 5 minutos, 10 minutos, aí eu fiquei em nono nessa peneira. E fui inscrito pra taça São Paulo, que eu disputei pro Santos na época. Pra você ver. E na época, o Juan Figa era o maior empresário do Brasil e do mundo. Ele tinha jogador fora do Brasil, pra todo canto. E hoje é o filho dele. O Juan Figa junto, o filho dele. Hoje ele pega jogador que não sabe nem chutar, mas o pai é milionário, ele põe lá dentro e acabou. Fica lá. E tem nome, né, Rio? O cara tem dinheiro, tem nome, é um dos maiores empresários. Filho do maior empresário de futebol que teve no Brasil e no mundo. Aí você me leva lá e aí? Bilé. Quem conhece Bilé? Vamos contar uma história rápida. Igual a Buduga foi na portuguesa. Aí o menino falou assim, ó. Mandou um menino aqui pra ir lá. Aí ele falou assim, ô. Eu vim aqui que Buduga mandou o presidente Buduga. Quem é esse tal desse bodoga? Ele manda onde? Por aí você diz, amor. Ele chamou Buduga de Buduga. Quem é esse tal desse bodoga de Pirapora? Ele manda onde? Ele é empresário forte, rapaz. Grande abraço ao meu amigo Juan de Buduga. Um abraço pra você, Budugão. Ele e Zé Almi fizeram realmente uma grande dupla. Meu amigo Zé Almi e meu amigo Buduga. Olha, eu vou rápido em intervalo e volto falando da eleição da Liga Pirapora. Sai daí não. O programa tá legal. O programa tá legal.